Boas, há para aí uma notícia de uma indígena brasileira que diz que nós portugueses temos uma dívida histórica com eles, eu vou pagar a dívida, vou ligar para lá e tentar perceber como é que posso fazer isso, que é para resolvermos isto que eu não gosto de ficar de ver nada a ninguém. Estou? Indígena? Olá, tudo bem? Fala de Portugal? Está tudo bem? Olha, desculpa só ligar agora, é que nem sequer sabia que tinha este telemóvel, pronto. Olha uma coisa, como é que vamos pagar isto? Pois isto está aí, eles fazem essas queimadas e não sei o quê. Olha, estava a pensar, nós temos aqui 3 aviões, é, para combater incêndios. É, temos, nós agora não estamos a usar, é aqui a inverno. Vamos mandar isto, está bem? Aquilo é tipo um pássaro, é, é tipo um pássaro, só que tem um motor e é grande. O motor é tipo, não quero explicar isto. Aquilo tem, há uma pessoa dentro do pássaro, aquilo é um pássaro grande e há uma pessoa dentro do pássaro e aquilo anda com gasolina e voa. E depois é tipo, imagina que um pássaro vai a pousar assim na água, enche o bico de água e depois quando está lá em cima faz tipo xixi e apaga aquilo, mas em grande, percebes? É, vamos mandar isto então. E assim fica a dívida. É, já fica mais saudada a coisa. Pronto, não tens de pagar nada, depois envia para aqui. Aqui também não, aqui nós costumamos deixar herder, também não interessa muito. Isto pode ficar aí. É, olha, vais receber é a fatura, não vai em vosso nome, está bem? A fatura vai... é capaz de aparecer lá romanos, visigotos, franceses... É, porque eles também nos devem aí umas coisas. Já fica. Não, os franceses, os franceses já pagaram. Já, já, já. Só que vai a fatura agora. Não, foi o Éder. O Éder marcou lá um... já está a pagar a dívida. Está, pronto. É assim, nem é preciso a dança da chuva, nem nada. Fica logo resolvido e já não precisamos estar com dívidas, está bem? Desculpa lá. Desculpa lá se os meus antepassados com mais de 500 anos fizeram isso, está bem? Pronto, assim já fica pago. Está bem? Boso ligado, está bem? Com licença. Tá, tchau, tchau, tchau. Beijinhos. Está paga. Não é preciso... Não é preciso mais nada.